Os mais belos louvores, as mais lindas mensagens, a força da palavra de Deus, tudo isso você ouve aqui. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do evangelho, a sua melhor companhia está no ar. A partir de agora, começa o programa Juntos Venceremos. Uma palavra de Deus para a sua vida, com louvores, informações, entrevistas, tudo isso e muito mais. Na apresentação do pastor Manuel Calisto. Participe! www.tvcinec.com.br Olá meus amigos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, você que está em casa nos assistindo nesse momento. É um programa especial, programa especial de Natal e Ano Novo, gravando para você, porque é uma data comemorativa, comemorativa pelo mundo circular e também para todo o povo evangélico, né? Melhor do que isso não seria, hoje você vai ver aqui diversos cantores compartilhando conosco, pessoas que já estiveram aqui divulgando o seu trabalho, graças a Deus. Agradeço a Deus, agradeço a toda a equipe, direção e produção da TV Sinec, que sempre deu oportunidade para que todos nós possamos estar aqui divulgando aquilo que há de melhor da obra de Deus. E o louvor é algo muito especial para você que está em casa, oprimido, cansado e você escuta um louvor, você alegra o seu coração e alegra o coração de Deus. Por isso que o programa já diz, juntos venceremos, né? Que Deus abençoe a sua vida, que o ano de 2019 seja esse ano completo e repleto de alegria para todos nós, para todos aqueles que começaram lutando e terminaram com um sabor de vitória. E 2020 não será diferente para você e o programa Juntos Venceremos. Continua aí com todos vocês no ano de 2020, meus irmãos. Mas agora, eu quero dizer para você que na natureza de Deus existem muitos mistérios, mistérios o qual a gente não consegue descobrir. No coração dos cantores, aqueles homens de Deus, tem muita alegria na música, muito segredo também, que a gente não consegue simplesmente alcançar tudo isso. Na vida do pastor Manuel Calixto, alegria, paz, amor e muito mais. E na TV Sinec, agora, neste momento, entra no ar o programa. Juntos venceremos conosco o cantor Paulo Araújo, que está aqui sentadinho. Paulo Araújo vai estar conosco hoje aqui. Ô, Glória, que maravilha! Também o cantor José Bandeira vai estar conosco aqui. O cantor Grelber também está aqui, prontinho para adorar. Silvana Nunes está aqui conosco. Também Sandra Martins, também o cantor Edmilson Vieira está aqui. Cantor Ricardo de Carvalho, conosco. Cantora Valdirene Silva está aqui. Cantora Sinhaura Lúcia, de Tubiara, Goiás, está aqui conosco. No estudo da TV Sinec, o cantor Israel Oliveira também está conosco. Nilton Alves, conosco. Valdir Messias está conosco. Jota Ramos também. Ailton Santos. E aqui o Enoque Ezequias. Conosco também o cantor Emanuel Lacerda. Carlos Teodoro, olha aqui. E a Luana de Cantinho ali, esperando a sua vez para louvar, adorar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. E tem a plateia que está aqui de lado, né, conosco aqui. Esse povo todo sentadinho. Daqui a pouquinho você vai estar vendo. Olha aí, já vamos ver aqui o povo, os convidados que estão conosco. Nesse programa todo especial. Para que o seu Natal, o seu Ano Novo, seja de muita bênção e muita alegria para a sua vida. Olha aí o rostinho lindo na TV. É isso aí. Programa Juntos Venceremos, unindo o povo na tela da TV. Sinec e o programa continua. Vamos lá, meus amigos. Deus abençoe. Mande a sua mensagem, comente, diga se o programa está bom. Fala se o programa está ruim. Diga como o programa está. Eu estou feliz. Por quê? Porque Jesus está comigo. E você também, os nossos ouvintes aí. De todos os sábados, das 13h às 14h. E agora, nesse momento, para abrir esse programa especial de Natal e Ano Novo, ninguém melhor do que ele, louvando, bonito, para Jesus, cantor Israel Oliveira, na tela da TV. Quem achar a sua vida a perderá. Mas quem perderá, a sua vida a encontrará. Quem vos recebe, recebe a mim. E aquele a quem me enviou, por amor de mim. Por amor de mim, quem achar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida a encontrará. Quem vos recebe, recebe a mim. E aquele a quem me enviou, por amor de mim. Por amor de mim. Através do Filho, conhecemos ao Pai. Enquanto o seu Espírito, vem me consolar. Através do Filho, conhecemos ao Pai. Enquanto o seu Espírito, vem me consolar. Através do Filho, conhecemos ao Pai. Quem achar a sua vida a perderá. Mas quem perderá. Mas quem perder a sua vida a encontrará. Quem vos recebe, recebe a sua vida a perderá. Quem vos recebe, recebe a mim. E aquele a quem me enviou, por amor de mim. Por amor de mim. Através do Filho, conhecemos ao Pai. Enquanto o seu Espírito, vem me consolar. Através do Filho, conhecemos ao Pai. Enquanto o seu Espírito, vem me consolar. Através do Filho, conhecemos ao Pai. Enquanto o seu Espírito, vem me consolar. Através do Filho, conhecemos ao Pai. Enquanto o seu Espírito, vem me consolar. Glória a Deus! Glória a Deus! Cantou Israel, Oliveira, Paz do Senhor Jesus. Esse louvor é seu, meu amado? Seu! Fala aqui no microfone. Pega aí o microfone. Não esquece que nós estamos falando no microfone, na TV Sinec, para o povo de casa. Amém! Eu vou dar paz ao Senhor, para todos que estão aqui, para quem está em casa. E esse louvor chama, Através do Filho, é o meu primeiro trabalho. E estamos aí para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Como que faz para convidar o cantor Israel para louvar a Deus na igreja? Os pastores que gostam, tem uns que gostam e uns que não gostam de abençoar. Como que faz para esses homens chamar você? Então, tem o meu contato no WhatsApp, que é o 11932971724 e também tem minhas redes sociais. Tem minha página, Facebook, IsraelOliveiraOFC e o meu Instagram oficial, que é Israel__OliveiraOFC. Quem quiser me chamar, estamos à disposição. E você é a primeira vez no programa Juntos Desceremos? A primeira vez. Como que você conheceu? Através de quem? Eu conheci através de um locutor de uma outra rádio. Fica à vontade, pode falar o nome do locutor e a rádio, que aqui não paga nada. Olha, essa música estou tocando já em algumas rádios, então, pela verdade, não lembro mais a rádio que foi. A web adoração, é isso, Valdir Messias? Isso, a web adoração. Irmão Adailton, é isso? Foi ele que indicou você? Foi ele que indicou. Um abraço para você, meu querido. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais uma vez, o telefone de contato do cantor IsraelOliveira. 11932971724 De novo! 11932971724 Posso te pedir um favor? Pode. Diante de Deus, vai embora em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida e o programa continua! E agora eu quero chamar uma cantora. Essa mulher já esteve várias vezes no nosso programa e hoje não era diferente. Ela vai estar aqui no palco dos adoradores, cantando bonito, cantora Silvana Nunes. könntemos nos dar um grandezaugs pela amante. Quando��mos nos dar um ouro a Missouri ã áh forwards Uh! ã áh! ã áh! ã áh! ã áh! ã áh! ã áh! T relocuando meu coração! Uza! que há em mim entrego o meu viver por amor a ti meu rei meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou orgulho vou trocar pela vida do Senhor e eu entrego tudo a ti tudo a ti e eu entrego tudo a ti tudo a ti te dou meu coração e tudo o que há em mim entrego o meu viver por amor a ti meu rei meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou orgulho vou trocar pela vida pela vida do Senhor e eu entrego tudo a ti tudo a ti tudo a ti Senhor e eu eu entrego tudo a ti tudo a ti tudo a ti eu deixo eu deixo os pés eu deixo os pés na cruz por conhecer a ti a teu nome da amor sentir tua alegria partilhando partilhando tudo a ti tudo a ti tudo a ti tudo a ti Senhor e eu entrego tudo a ti tudo a ti tudo a ti eu entrego eu entrego Jesus tudo o que eu tenho tudo o que eu sou meu coração é teu a minha vida te pertence hoje sempre um glória e louvor te darei louvores te darei toda honra toda glória seja tua para sempre tua Senhor com toda glória toda glória toda glória a Deus toda glória a Deus toda glória glória a Deus toda glória glória que por nós tanto fez foi na cruz sim Senhor me salvou-me o seu poder restaurou-me a Deus toda glória a Deus toda glória a Deus a Deus juntos em seu poder em seu poder em seu poder está o nome a Deus toda glória a Deus toda glória aleluia aleluia a Silvana Nunes que que é isso minha filha está emocionada que coisa linda Deus abençoe a tua vida amém como que você está eu estou bem graças a Deus graças a Deus você está emocionada eu estou muito feliz que Deus fez comigo graças a Deus que bom que maravilha gente enquanto muitos não valorizam né outros dá todo valor do mundo você está feliz de estar aqui estou muito feliz feliz você vai ficar daqui a pouco quando for comer carne glória a Deus aí que vai ser felicidade gente esse é o programa juntos venceremos você sempre está comigo né Silvana sempre meu Deus do céu aqui já é minha casa já é sua casa já é minha casa graças a Deus querido seu telefone de contato você lembra de qual se você não lembrar muito menos eu né é 011 11 9584 58944311 vamos falar de novo para que o povo de casa possa anotar 958844311 se o pastor ligar você vai na igreja vou e vai louvar esse louvor meu Deus do céu eu vou eu estou sempre ali na zona leste fazendo umas agendas vou te levar porque isso aí é bom demais eu gostei muito bom quem gostou quem gostou aplaude aí quem gostou só quem gostou maravilha que coisa tão boa querida Deus abençoe a tua vida permaneça conosco que você ainda vai chorar muito aqui viu que tem muitos aqui que vai estar louvando para Jesus um abraço Deus abençoe e o programa Juntos Venceremos continua aqui é especial de Natal e Ano Novo esse ano especial mesmo toda a vida porque tem cantores que eu não conhecia ainda estou conhecendo hoje né nessa festividade linda maravilhosa e eu tenho certeza que é benção para a sua vida já cantou Israel Oliveira Silvana Nune mas agora eu quero chamar esse rapaz já está com o microfone tudo certinho já tudo certo quero chamar ele ele disse que é da cidade de Guarulhos né lá de Guarulhos e ele falou pastor eu vou estar indo aí no seu programa estou feliz em conhecer o senhor e eu feliz por estar conhecendo ele e você de casa mais feliz ainda porque tem muito rostinho lindo bonito maravilhoso mas agora na tela da TV Sinec no programa Juntos Venceremos cantor Emmanuel Lacerda cantando para Jesus já fizeram tudo pra mim ver cair mas Jesus é meu sustento eu estou de pé já fizeram tudo pra mim ver no chão mas Jesus está comigo ele me cede as mãos disseram que eu não ia conseguir fizeram de tudo pra mim fazer calar disseram que aqui não era meu lugar mas Jesus que tudo pode som da mente e coração mesmo que eu esteja no fundo do poço passando fome e frio no meio do calabosto ele é quem te põe de pé seu nome é Deus forte, príncipe da paz por enfermidade expulsa Satanás o seu nome é Jesus de Nazaré seu nome é Deus forte, príncipe da paz por enfermidade expulsa Satanás o seu nome é Jesus de Nazaré de Nazaré programa Juntos Venceremos na TV Ciné que cantou Emmanuel Lacerda já fizeram tudo pra me ver cair mas Jesus é meu sustento eu estou de pé já fizeram tudo pra me ver no chão mas Jesus está comigo ele me cede as mãos disseram que eu não ia conseguir fizeram de tudo pra me fazer calar disseram que aqui não era meu lugar mas Jesus que tudo pode som da mente e coração mesmo que eu esteja no fundo do poço passando fome e frio no meio do calabosto ele é quem te põe de pé seu nome é Deus forte, príncipe da paz por enfermidade expulsa Satanás o seu nome é Jesus de Nazaré o seu nome é Deus forte, príncipe da paz por enfermidade expulsa Satanás o seu nome é Jesus de Nazaré Seu nome é Deus forte, príncipe da paz Por enfermidade expulsa satanás O seu nome é Jesus de Nazaré De Nazaré De Nazaré Glória a Deus, Manuel e Manuel Lacerda Tá ligado esse microfone, bem ligado aí Vamos falar aqui um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho Do Manuel, aí Manuel Lacerda Paz o senhor, meu querido Você vem diretamente, olha naquela câmera ali Manda um abraço pro povo de Guarulhos Bairro dos Pimentas, é isso ou não? Bairro dos Pimentas, quer dar um abraço carinhoso Tá tudo apimentado Que coisa boa, maravilha Manda um abraço pra quem você quiser Um abraço carinhoso aí pra todos de Guarulhos O doutor Cláudio que está aí Vai estar ligadinho na sintonia da programação da TBC NED Afinal, pra todos de Guarulhos Pra todos os adialistas Do grupo da cantora Cristina Reis Um abraço carinhoso pro povo da voz de Cristo A dupla Sérgio Hélio e o cantor Antônio Carlos Lá em Goiânia Antônio Carlos tá fazendo sucesso demais Mão senhora Lúcia que conhece Antônio Carlos Sucesso direto ali, tocando Eu tenho ouvido aí o pessoal fazendo Você entrou ao vivo essa semana numa rádio aí Dando entrevista, falando dele, não foi? Sim, sim Foi essa semana, eu sei que eu vi ontem de ontem Eu vi esses dias aí você falando lá Uma voz bonita danada, não é a tua Mas bonita que é a minha, né? É a minha nordestina Pernambucano da cabeça chata Não tem voz bonita não, né? Mas tu é de onde, meu filho? Eu sou de Mauriti, estado do Ceará Ah, tu é cearense? Sou cearense, criado no Paraná Nossa, o cabelo parece de Paraibano Mas tu é Ei, programaço O programa Juntos Vestiremos O telefone de contato do nosso cantor Emanuel Lacerda Passa pra o povo que tá em casa aí O nosso contato é 11-981-24-8780 Repetindo 11 São Paulo 9-8-1-24-8780 E você aí Está nos agendando para estar 9-9-8-1-24-2780 9-8-1-24-8780 8-7-80 Você quer convidar? Está aí o telefone Pra você E o programa Juntos Vestiremos Continua, Emanuel Um abraço Um abraço Que Deus abençoe Prazerzão ter você aqui E vamos estar juntos mais vezes Em nome de Jesus É isso aí Vamos que vamos Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Vamos aplaudir, aplaudir, aplaudir Bem forte ao Senhor Jesus É, o programa tem que continuar Porque tem muitos cantores E eu quero já Não vou perder tempo Esse veio de João Ramalho Interior de São Paulo É isso mesmo? João Ramalho É, João Ramalho Eu moro pertinho de João Ramalho Eu moro do lado ali Na Avenida Sumaré Mas é aqui em São Paulo, né? Esse aí veio Do bairro de João Ramalho Eu não conhecia ele Também não tô com muita vontade De conhecer Mas você que está em casa Conheça ele Louvando o Bonito Cantor J.Ramos Vamos aplaudir o Senhor Aleluia Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Jesus Essa aí vai pra você que está em casa Deus tem promessa pra tua vida Aleluia Você se lembra o dia que chegou aqui Imaginando que tudo era o fim Pra sua vida Mais uma palavra te tocou E aquele hino que você escutou Te fez perceber E que nem tudo estava perdido E por mais que fosse complicado Pra o seu caso Deus tem solução Glória Quando todos te abandonarão Jesus Cristo ficou ao seu lado E te estendeu as mãos Ele te curou Fez da sua vida Uma nova história Apesar das lutas Das dificuldades Você tem vitória Que Deus é este Que ama a gente sem a gente merecer Que faz por nós o que ninguém pode fazer Alguém pode explicar Que amor é este Que Deus é este Que ama e o seu filho Pra morrer por ti Quando você pensava Que estava no fim Ele chegou e disse Eu estou aqui Eu sou o teu Deus Sou o teu Senhor Me adore Adore a Ele Exalte a Ele Que Deus é este Que ama a gente sem a gente merecer Que faz por nós o que ninguém pode fazer Alguém pode explicar Que amor é este Que Deus é este Que enviou seu filho pra morrer por ti Quando você pensava Quando você pensava que estava no fim Ele chegou e disse Eu estou aqui Eu sou o teu Deus Sou o teu Senhor Me adore Adore a Ele Exalte a Ele Ele te curou Fez da sua vida Uma nova história Olha aí Olha aí Apesar das lutas Das dificuldades Você tem vitória Que Deus é este Que Deus é este Que ama a gente sem a gente merecer Que faz por nós o que ninguém pode fazer Alguém pode explicar Alguém pode explicar Que amor é este Que Deus é este Que enviou seu filho pra morrer por ti Quando você pensava que estava no fim Ele chegou e disse Eu estou aqui Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Sou o teu Senhor Me adore Adore a Ele Exalte a Ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que Deus é este Que ama a gente sem a gente merecer Que faz por nós o que ninguém pode fazer Alguém pode explicar Alguém pode explicar Que amor é este Que Deus é este Que enviou seu filho pra morrer por ti Quando você pensava que estava no fim Ele chegou e disse Eu estou aqui Eu sou o teu Deus Sou o teu Senhor Me adore Adore a Ele Exalte a Ele Aleluia Aplauda ao Senhor Jesus Maravilha Maravilha J. Ramos Rapaz Que Deus é este Que Deus é este O que é isso aqui Esse louvor é seu Bonitão toda vida Você é da cidade de João Ramalho Campinas Você é de Campinas Eu falei João Ramalho João Ramalho é Ailton Santos João Ramalho é Ailton Santos Tu é de Campinas Eu moro em Sumaré, Campinas Sumaré, Campinas Estamos ali adorando o nome do Senhor Mas o povo me enrola Disseram que tu era de João Ramalho Aí tu mudou pra Campinas E não me avisou Que coisa tão boa Mas aqui é assim mesmo gente O telefone do J. Ramos Que Deus é este Que coisa é este Que Deus é este Rapaz Olha só Até eu danço Eita coisa boa Que Deus é este Sabe que Deus é este É o Deus desse povo Que está nos assistindo aí O especial de Natal e Ano Novo De 2019 Alegria total Viu? Glória a Deus E você vai estar na gravação Dia 25 de Janeiro No Novo Programaço Vai ser ao vivo Um programa muito bom Gente Já está tudo certinho Na frente da Delegacia 68 Ali em Guaianazes São Paulo Vai ser um Programaço Pra Elite V Vai ser Vai bombar Vai bombar Vamos juntos lá Que nome de Jesus Estamos juntos E lá vai ser tudo A plateia maravilhosa Você vai ver Coisa boa Tu vai estar junto Então a gente vai Que Deus é este De novo Que Deus é este É maravilha Que a gente merece É esse J.Ramos Telefone de contato J.Ramos Meu telefone de contato Pra você Me convidar Pra estar na tua igreja Adorando e bem dizendo O nome do Senhor Jesus O telefone é 019-988-114431 Ligue E nos convide Estarei um prazer Imenso Estar na tua igreja Adorando e bem dizendo Ao nome daquele Que vive reina Para todo o céu Glória a Deus E o pastor Que não tiver juízo Leva ele Pra adorar a Deus Na tua igreja Um abraço Meu querido Que Deus abençoe Um abraço É isso aí Programa Juntos venceremos Continua E agora 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 Eu vou chamar Uma cantora Vai ser uma cantora Agora Vai ser uma cantora Que eu vou estar chamando Que ela é de Tubiara Goiás Ela é de longe De longe É isso aí gente A produção falou E eu obedeço De Tubiara Goiás Cantora Ceaura Lúcia Ele está chegando Por aí Ele já está vindo Lá do céu Junto com seus anjos Ele vai descer Pra mudar o mundo Pra buscar você Tudo aquilo que na Bíblia Você leu Você leu Vai acontecer E você verá Pois quem acredita No amor de Deus Sabe muito bem Que Jesus vai voltar O verdadeiro rei O verdadeiro rei do mundo O dono de tudo O jovem Galileu Vem pra acabar Com os seus problemas E por fim Essa tristeza Que se encontra Aos olhos Teus Logo, logo, uma luz vai brilhar Logo, logo, um novo mundo Vai nascer E quem tá vindo aí É o homem da fé Todo poderoso Jesus de Nazaré Só basta ter fé E acreditar Em tudo que Ele te falou Vai se preparando Que eu também vou Esperar o rei Nosso salvador O verdadeiro rei do mundo Em torno de tudo O jovem Galileu Vem pra acabar Vem pra acabar Com os seus problemas E por fim Nessa tristeza Que se encontra Os olhos teus O verdadeiro rei do mundo O dono de tudo O jovem Galileu Vem pra acabar Vem pra acabar Com os seus problemas E por fim Pra senhora Tá ligado Ligadinho Manda um abraço aí Pra o povo de Itubiara Goiás Quero agradecer a Deus Em primeiríssimo lugar E a todos Meus irmãos e irmãs Lindos e maravilhosos Que estão aqui presente E também quero dar um alô Pra Itubiara Goiás Aonde eu resido Glória a Deus E venho pra aqui E venho pra São Paulo Você quase não vinha Mas quando eu disse Que tinha churrasco Você falou Dessa vez eu vou Agora eu vou Tá feliz? Maravilhosamente feliz Você ganhou a coletânea Sábado Cantor Paulo Araújo Não foi? Fiquei imensamente feliz Depois você dá um abraço Depois você faz um pitiado Na careca dele Faz Maravilha Irmã Ciaura Teu telefone de contato É o 649-8159-3182 Exato Pra convidar A irmã Ciaura Lúcia Se eu tivesse uma voz Que não é a tua Eu acho que eu era cantor A voz do que é bonita demais Esse teu clipe Não sai daqui não Glória a Deus A produção Quando você disse Que não vinha A produção já começou A ficar triste Falou Mas ela não vem Eu que estava Muito tristinha De não poder vir Mas Deus providenciou Porque quem confia no Senhor Deus É como um monte de cião Que não abala Mas permanece pra cima Glória a Deus Que maravilha É isso aí É isso aí E você conheceu Algumas pessoas do grupo aqui Então Eu estou Emanuel Lacerda Você já conhecia? Pessoalmente não Só lá no grupo Conheceu O irmão Enoque Ezequias J. Ramos Você já conheceu Ailton Santos? Também não Não conhecia não? Porque eu estou conhecendo aqui Mas porque está Todo mundo conhece Ailton Santos Que ele só vive Nas redes sociais Até quando ele faz churrasco Ele coloca lá Nas redes sociais Isso é muito bacana É bom demais Gente, mas como eu estou feliz De verdade Maravilha Amo vocês Amo vocês Amo vocês São Paulo Brasil Deus abençoar um beijo Glória a Deus Deus abençoe Em nome de Jesus Um abraço Minha querida Vai na fé Vai na paz Deus é contigo É isso aí Programa Juntos Veceremos Não perde tempo Vamos de louvor E agora eu quero chamar Esse aqui É de Campinas Campinas Interior De São Paulo Esse daqui Já veio várias vezes Aqui no nosso programa Mas não deixa de vir É o homem de Deus Abençoado Canta bonito E quem quiser dançar Dance Porque é forrozão Para Jesus Volta da vitória Coelho E Enoque E Ezequias Glória Vamos glorificar o Senhor Ei, ei, ei Tá feliz, tem glória Choque as mãos pro alto E dê a volta da vitória Ei, ei, ei Tá feliz, tem glória Choque as mãos pro alto E dê a volta da vitória Choque as mãos pro centro E volta A vitória recebeu Não há muralha que resista Um grande cheio do poder de Deus As tosse estão acesa No botim de azeite tem É só dar sete e volta Que a vitória logo vem Ei, ei, ei Tá feliz, tem glória Choque as mãos pro alto E dê a volta da vitória Ei, ei, ei Tá feliz, tem glória Choque as mãos pro alto E dê a volta da vitória Programa juntos venceremos Enoque e Ezequias Canta, meu filho Na mão com sete mergulhos A vitória recebeu Foi curado de sua época Porque ele obedeceu Hoje em nossos dias Nós temos que obedecer Nós dois aqui É só dar sete e volta Pra vitória receber Ei, ei, ei Que maravilha Tá feliz, tem glória Assim Choque as mãos pro alto E dê a volta da vitória Só quem tiver na fé Ei, ei Esse é o programa Juntos venceremos Jogue as mãos pro alto E dê a volta da vitória Ei, ei, ei Canta bonito, meu filho Tá feliz, tem glória Jogue as mãos pro alto E dê a volta da vitória De novo Ei, ei, ei Tá feliz, tem glória Jogue as mãos pro alto E dê a volta da vitória Jogue as mãos pro alto E dê a volta da vitória De glória Tá feliz, tem glória Enoque Ezequiel Enoque Ezequiel Rapaz, de novo aqui Rapaz, eu tô quase te conhecendo já, viu Eita glória Eu tô bem, eu tô quase te conhecendo O nome de Deus Quantas vezes você veio aqui? A terceira vez E toda vez você cantou essa música E no dia que não cantar, apanha No dia que não cantar, não vem mais Porque essa música é boa Eu já aprendi, tô cantando nas igrejas Tô dando volta com o povo E tá um sucesso essa música aí, viu É uma honra toda minha Muito boa Vai tá comigo dia vinte e cinco também? Sim Na gravação do novo programa? Vamos lá, sim Vai tá lá, volta da vitória Com certeza, volta da vitória Então é sucesso garantido Telefone de contato Você lembra de qual é salteado? Dezenove Nove nove um zero dois Sete meia vinte e oito Vai estar na barra aí do programa Não no YouTube Na tela da sua TV Do Roda Pé da TV Fala mais uma vez Dezenove Nove nove um zero dois Sete meia vinte e oito Vai dar a volta da vitória Com os outros cantores ali Deus abençoe a tua vida E o programa continua É assim que a gente trabalha Trazendo as pessoas Pra estar conosco aqui Sendo abençoado em nome de Jesus E eu tenho certeza Que esse programa Vai ser um sucesso Nesse ano dois mil e dezenove Esse cara que vem agora Esse aqui é parceiro Esse é amigo Esse tá junto Esse encaixou Do nome do programa Juntos venceremos Porque ele tem dez CDs gravados Já fez o lançamento De vários aqui no nosso programa Está junto comigo Já esteve no programa Do Stênio Melio Show Já esteve no programa Da Elite TV Lá no Cancã Já esteve no portal Do sucesso Já esteve em vários lugares Por aí Mas ele fala pra mim Pastor Eu amo todo mundo Mas eu gosto demais do senhor E onde o senhor estiver Eu estou junto E ele está aqui comigo E eu vou pedir pra ele Vim direto no palco Dos adoradores E adorar o senhor Jesus Cantou Paulo Araújo As portas estão abertas Já podem entrar Estou lhe esperando Pra te abençoar Vou embora as mãos Sobre a sua cabeça E o poder de Deus Aqui vai descer E o povo de Deus Receba a unção Em nome de Jesus A salvação O poder de Deus está Neste lugar O céu já desceu A igreja subiu Só sei que o poder De Deus invadiu Pode glorificar O nome de Jesus Já ouço o barulho Do trono da glória Erga as suas mãos E o clamor Deus ouvi Foi por as mãos Sobre a sua cabeça E o poder de Deus Aqui vai descer O povo de Deus Receba a unção Em nome de Jesus A salvação O poder de Deus O poder de Deus O poder de Deus está Neste lugar O céu já desceu A igreja subiu Só sei que o poder De Deus invadiu Pode glorificar O nome de Jesus Já ouço o barulho Do trono da glória Entre as suas mãos O poder de Deus O poder de Deus O poder de Deus No trono da glória Entre as suas mãos E o clamor Deus ouviu Já ouço o barulho Do trono da glória Entre as suas mãos E o clamor Deus ouviu Paulo Araújo Glória a Deus A paz do Senhor Paulo Araújo Bonito como sempre E feliz como nunca Rapaz Quando ele chega perto de mim Olha o brilho do homem Olha só Olha só Quando ele chega Fica mais bonito Não fica? Até você fica mais bonito Eu fico mais bonito? Você fica Puxa vida gente Agora vamos revelar Aqui para o povo Que está em casa Porque esse programa Para você ter uma noção É transmitido Pela Rádio Web O Mensageiro de Cristo É transmitido Pela 98.7 Em todo o estado Do Pernambuco Também E a gente tem Uma audiência muito boa E tem muita gente Que toda vez Que você vem aqui Eles perguntam Pastor Eu quero que o senhor Pergunte algo Para o Paulo Araújo Se eu te perguntar Tu responde Não Talvez seja difícil Não Mas se for fácil Você responde Vai lá saber Como é o nome Do cabeleireiro Que fez essa escova No teu cabelo Rapaz Ele morreu Morreu? Morreu Não existe mais? Não, não, não Olha só Agora eu estou fazendo Uma agressiva Essa é agressiva? É agressiva Não é progressiva Não Quem tem cabelo É progressiva É progressiva É agressiva mesmo A Paulinha É Paulinha Que pintei esse cabelo É a tua esposa Eita Glória Esse é o programa Juntos Venceremos Maravilha Está vendo? O povo aplaudiu A tua careca Rapaz Agradece esses cantores Todos aí Que maravilha Agora eu estou ficando mais bonito Depois de careca Ficou mais bonito Ficou? Fiquei Quando tu tinha cabelo Quando eu tinha cabelo Não era tão bonito É porque tu estava na Bahia Tu veio para São Paulo Se perguntar todo mundo Vai levantar a mão Vai levantar a mão Se perguntar com você Ficou mais bonito Vai levantar Então não vamos perguntar não Gente Eu quero ter o telefone Número Telefone de contato Para esse povo Não Só o número Ah tá bom Para você me bater Fica calmo Que tem churrasco Para tu Fica tranquilo Tem churrasco Para tu Fica tranquilo Todo mundo fica aqui Eu vou subir sozinho Sozinho Vamos lá O telefone de contato Do Paulo Araújo É onze né Onze Nove 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 e sete Nove e sete Vinte e um Vinte e um Quinze Quinze Treze Você já aprendeu Onze São Paulo Nove nove e sete Vinte e um Quinze Treze Anote o telefone Quer dizer O telefone do Paulo Araújo Está em todos os programas Juntos venceremos né É Cricô Lá Pastor Manuel Calixto O programa Juntos venceremos Primeiro que vai aparecer É o Paulo Primeiro Se você ver um cara Cabeludo igual Roberto Scala É ele Paulo Araújo Um abraço meu querido Deus abençoe Amigão Gente fina Gente boa E o programa Continua E agora Gente vamos parar De chamar tanto homem Já veio Enoque Ezequias Veio Paulo Araújo Mas agora eu quero Que venha uma mulher Uma mulher Para alegrar aqui As coisas aqui Porque os homens Só os homens Só os homens Tem homem demais aqui Gente Tem homem demais Então eu vou chamar Uma mulher Que chegou Pastor Eu quero E louvar Com o senhor Ela está gravando Já gravou Um CD novo Bonito Toda vida Daqui a pouquinho Ela vai dizer Se gravou Se está gravando Se saiu Se está saindo Mas agora Para cantar para você Na tela Da TV Sinec No programa Juntos Venceremos Senir Reis Louvando para Jesus Quem é ele Calcular o seu poder É impossível É impossível Quem é ele Ser supremo Incomparável Sem limites Quem é ele Quem é ele Que pisou sobre as ondas De um bravo mar Que fez um monte em chamas Fornegar É a luz que brilha mais que o sol E o luar Quem é ele Adorado Exaltado Poderoso Entre as nações Os anjos Cantam Santo 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 é o senhor Digno de louvor E de toda Adoração Ele é o mesmo Que para o povo Fez brotar Água da rocha Chama estrelas Pelo nome Fecha o tempo Muda história Gira a terra Sobre o dedo Abre e fecha O mar vermelho Estremece E faz acontecer Quebra o arco Corta a lança Sobra o vento E faz geada Pois pra ele O bronze é frágil Trata o ferro Como palha Faz o inferno Semer Faz o mundo Semer Que ele é o grande Deus O mar Em ele Que pisou Sobre as ondas De um bravo mar Que fez um monte Em chamas Fornegar É a luz Que brilha Mais que o sol E o voar Quem é ele? Quem é ele? Digno de louvor E de toda adoração Ele é o mesmo Que pra o povo Fez brotar a água da rocha Chama estrelas Pelo nome Fecha o tempo Muda história Gira a terra Sobre o dedo Abre e fecha O mar vermelho Estremece E faz acontecer Quebra o arco Corta a lança Sobra o vento E faz geada Pois pra ele O bronze é frágil Trata o ferro Como palha Faz o inferno Tremer Faz o mundo entender Ele é o grande Deus Jeová Ele é o mesmo Que pra o povo Fez brotar a água Da rocha Chama estrelas Pelo nome Fecha o tempo Muda história Gira a terra Sobre o dedo Abre e fecha O mar vermelho Estremece E faz acontecer Quebra o arco Corta a lança Sobra o vento E faz geada Pois pra ele O bronze é frágil Trata o ferro Como palha Faz o inferno Tremer Faz o mundo entender Que ele é o grande Deus Jeová Faz o império Tremer Faz o mundo entender Que ele é o grande Deus Jeová Cantora Ceni Reis A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Eu já te conhecia Mas não conhecia Esse louvor tão lindo Maravilhoso Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem Graças a Deus Glória a Deus Está bem ligadinho aqui? Está bem ligadinho É que a voz de Pernambucano Não é uma voz Danada De forte Você é de onde? Eu sou aqui de São Paulo mesmo De São Paulo Ah o povo de São Paulo É tudo assim devagarinho Não é assim mesmo? Não Os paulistas É mais light É mais light Mais light Mais tranquilo? Mais tranquilo Mas sabe por causa de que? Porque o nordestino Vem para São Paulo Para batalhar a vida Trabalhar, ganhar dinheiro E sobreviver Os paulistas já nascem rico É verdade Os paulistas já nascem tudo rico Rico da graça de Deus Porque a gente sai do nordeste Porque São Paulo é bom Então se São Paulo é bom para os nordestinos Conseguir o pão Os de São Paulo já conseguiram Desde que nasceu Amém Glória a Deus Não é verdade? Não é assim? Não tem lógico o negócio? Tem Então você, CNI, cantora CNI Rede Você está com trabalho solo? É isso? Estou Estou com trabalho solo Já saiu? Não, ainda não saiu Está gravando Estou gravando Você está gravando aonde? Eu estou gravando com Ademir Pode falar Está com Ademir? Com Ademir Maravilha Lins de Vasconcelos, 99 Isso Isso tudo top Maravilhoso Glória a Deus Que coisa boa Você está lá então Estou Estou terminando o trabalho essa semana Como que está o negócio? Já essa semana? Já Já colocou Está colocando o vosso? Estou, estou colocando as vezes Lá é rápido É rápido Quem tem dinheiro é outra coisa, né gente? Quem tem dinheiro é outra coisa Seu telefone de contato é esse que está aqui comigo, querida? É esse 11 São Paulo, 9 842-23-8068 É isso? Ou 11 Ou 11 9 5153-7555 Esse é bem mais fácil, não é? É Qual que é o WhatsApp dos dois? Qual que fala de graça sem pagar nada? Os dois Os dois falam de graça sem pagar nada? Sem pagar nada Mas que coisa tão boa A gente só se liga que tem esse negócio aqui Porque o senhor tudo cobra quando liga Cobrou pro Valdir Messia, ele cobra um real Ligou pro Valdir Messia, ele cobra um real Se mandar mensagem pro Pai Hilton Santo é cinco Eu nunca irei, né? E pra você é de graça É Deus purinho, né? Na terra O WhatsApp da cantora Ceni Reis Gente, é de graça A mensagem é de graça O de vocês é de graça também? É? Todos vocês são de graça também? Ou não? Ah, então tá bom Tem que ser, né, irmãos? Eu vi todo mundo calado Eu vi todo mundo calado, né? E o programa Juntos Vencerão Mais uma vez o telefone 951-53-7555 Sempre coloque o 11 São Paulo Ou 984-23-8068 Glória a Deus por isso Esse louvor é seu Não, esse louvor um amigo me doou Doou pra você estar gravado Isso Quantos louvores vem o teu CD? Vai vir sete Sete louvores? Sete louvores Maravilha Que coisa tão boa É bom porque cansa menos o povo, né? Porque quando tem dez ou doze É uma canseira danada Com sete é bem melhor Cantores, grava com cinco o próximo, tá? Grava com cinco Pelo amor de Deus Querida, Deus abençoe Foi um prazer grande E não vai embora não Porque tem churrasco pra gente, tá bom? Deus abençoe Esse é o programa Juntos Vencerão Especial de Natal e Ano Novo Glória a Deus E agora nós vamos estar aqui Com mais uma cantora abençoada Conosco nesta programação toda feliz E eu quero agora Já que veio uma mulher Mais uma mulher Vou deixar os homens de canto Porque homem não faz nada, né? A maioria dos homens que estão aqui Não lava roupa Não passa roupa Não varre casa Não limpa banheiro Mas não sai do WhatsApp WhatsApp direto É, isso é o que eles sabem fazer E as mulheres não, gente Olha, quer que eu te fale uma coisa? Eu não vou ser contra a Bíblia não Porque quem escreveu a Bíblia fez o mundo, né? Quem deixou a palavra escrita Fez o mundo E lá na Bíblia está dizendo Que o homem é o cabeça Mas sabe qual é a cabeça dele? Cabeça dura Hoje em dia é cabeça dura É as mulheres que dominam isso aqui, rapaz Cantora Luana Araújo No programa Juntos Venceremos O tabernáculo continha a presença de Deus Mas o nosso Deus Ele nunca quis habitar em tendas Ele quer habitar em mente Você está preparado para negar o teu eu E ser mais que tabernáculo? No teu santuário eu entrarei E a ti, Senhor, adorarei Em espírito, em verdade A fim de eu mesmo me tornar Templo do teu Espírito Eu só quero te adorar Viver nos teus preceitos Obedecendo aos teus secretos Ser justo, reto e fiel Segundo teu coração Eu quero ser Como lhe abraço Humilde e contrito De espírito E ter o coração Fundamentado em tua palavra Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Viver nos teus preceitos Obedecendo aos teus secretos E ser justo, reto e fiel Segundo teu coração Como o Oliveira Em tua presença Eu quero florescer E te servir, Senhor Enquanto eu viver Mas que tabernáculo Passas de mim Tua morada permanente Eu só quero te adorar Viver nos teus preceitos Viver nos teus preceitos Obedecendo aos teus secretos Obedecendo aos teus secretos Se ser justo, reto e fiel Se ser justo, reto e fiel Segundo teu coração Eu só quero te adorar Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A paz do Senhor Cantora Luana Araújo Prazer conhecer você Prazer conhecer você É uma que eu não tinha visto ainda Eu estou vendo agora Glórias a Deus Liga aí esse troço aí Meu Deus do céu Você é de onde aqui de São Paulo? É de São Paulo? Embu das Artes Embu das Artes Ei meu Deus É depois do Taboão Isso mesmo Meu Deus Eu conheço ali de quais Sateado Qualquer lugar de São Paulo Você falar aqui eu conheço Eu conheço rapaz Conheço até o prefeito De Embu das Artes Glória Coisa boa lá É um lugarzinho pequeno Não é? Tem muitos cantores Embu das Artes? Tem Tem? Manda eles pra aqui Pro meu programa Manda pra cá Por favor Luana No perfil dela Lá do WhatsApp Ela pôs uma foto Só a cabeça Pedacinhos É verdade Quem não quiser passar vergonha Não venha no programa Do Pastor Calixto Porque aqui eu revelo tudo Nem venha pra cá Pode ir pra Globo Lá que está todo mundo morrendo Vem E aí quando eu vi a Luana lá Fechou comigo direitinho Marcou Não foi? Eu estava a pé Andando na linha de Vasconcelo Quando ela mandou uma mensagem E aí eu parei E aí a gente conversou E daí eu sempre mandando mensagem Como mando pra todos os cantores Mas eu achava que a Luana Era bem grandona Né? A Luana Meu Deus do céu Aí quando eu vi ela hoje Eu fiquei feliz Feliz Toda vida Porque é do meu tamanho Tá vendo? Quando eu vejo uma pessoa Pequenininha assim Ó A Seninha também Do mesmo jeito Quem for pequenininho Vem do meu lado Pastor Calixto adora Né? É porque o cara baixinho Fica feliz quando vê outro Daqui a pouco Zé Bandeira Tu vai ver quando eu chamar Zé Bandeira O tamanho da figura É Que assim Programa Juntos de Serem É assim Teu telefone de contato Querida 11-999-46-14-77 11-999-46-14-77 7-7 Teu esposo tá por aqui Ou não é teu esposo? Tá ali na plateia Tá ali atrás Como é que é o nome dele? Alejandro Como que é? Alejandro Gente, ó o nome do homem Mostra a cara dele aí Vê se é de verdade mesmo Alejandro É, rapaz Olha o homem ali Gente Ele é de onde? De Hollywood? É, de Imbu das Arte também? De Imbu das Arte Mas ele é natural de que lugar? Cotia Não, esse nome difícil assim É só na Bahia No Pernambuco No Ceará Que tem, não é? Cotia é interior de São Paulo Gente, maravilha Mais uma vez O teu contato de telefone Vamos lá Na tela da TV Sinec 999-999-46-14-77 Mais uma vez 999-46-14-77 Luana Araújo Muito obrigado Deus abençoe A tua vida Foi um prazer E vamos estar juntos Mais uma vez Em nome de Jesus Tá bom? Vamos aplaudir o Senhor Programa Juntos Venceremos E o pastor Calixto Aqui com a sua desorganização Como sempre Mas agora Ele já esteve aqui Gente Você que está em casa Não chore Não fique triste Não recrame Não pense que você está no céu Você está na TV Sinec Você está no programa Juntos Venceremos Não pense que Jesus está voltando hoje Não é isso É que esse homem Que veio aqui agora Pastor Como que é o nome dele? É o anjo do Senhor Que está vindo agora No programa Juntos Venceremos É o anjo Que está vindo agora O nome dele é Cantor Gleuber Cardoso Homem de branco Glória a Deus Sou mais que vencedor Música de Glauber Cardoso E as palmas Tchau 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 Com Jesus Eu vou vencer Só com Jesus Sou mais que vencedor O primeiro que me amou Ele é o consumador De toda fé É o consumador De toda fé De toda fé É o consumador De toda fé De toda fé É o consumador De toda fé De toda fé É o consumador De toda fé Aleluia Aleluia Salve Senhor Digno de todo louvor Aleluia, aleluias ao Senhor Digno de todo louvor Oh oh oh, oh 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 Digno de todo louvor Oh oh oh, oh 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 Digno de todo louvor E as palmas bem forte Tchau, 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 tchau Com Jesus eu vou vencer Só com Jesus sou o mais vencedor O primeiro que me amou Ele é o consumador De toda fé, é o consumador De toda fé, de toda fé É o consumador de toda fé De toda fé, é o consumador de toda fé De toda fé, é o consumador de toda fé Aleluia, aleluia ao Senhor Digno de todo louvor 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Digno de todo louvor Digno de todo louvor Digno de todo louvor Digno de todo louvor Só com Jesus, eu sou mais do que vencedor Rua Rua, glória! Gléu B. Cardoso, mais uma vez no nosso programa Mais uma vez, graças a Deus Que maravilha, música nova? Música nova, sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Eu fiquei sabendo que você toca uns produtos aí, né? Trompete, é verdade Você tocou aonde? Toquei já na orquestra da Hebe Toquei com o Netinho de Paula Que maravilha Nesse brandão, neguinho da Beja-Flor Grupo é demais Que coisa boa, tocou com várias gentes Bastante E agora você está só cantando, só louvando Só louvando nas igrejas aí Que maravilha, o que fez você sair dessa tocaiada toda Para vir aqui para... Foi a Geo 2.9, né? A glória da segunda casa Voltei para os caminhos do Senhor Glória a Deus Que maravilha Muito bom Eu vi lá que você tem uma foto lá com o bichão na mão, né? Tocando aí bonito, né? Coisa linda Verdade Jesus transforma, né? Transforma, cura e liberta E ainda leva para o céu Eita coisa boa E você vai estar dia 25 comigo também, né? Vou estar no dia 25, confirmado Vai ser top 10 Rapaz, só vai ter gente boa Os caras nem sabem o que eu estou falando aqui A maioria dos cantores, viu? É verdade Nem sabem ainda do que eu estou falando Jesus é maravilhoso Telefone de contato do cantor Gleba Como é que a gente faz para levar Para louvar na igreja? É 11-99-159-4896 Mais uma vez aí no rodapé da televisão 11-99-159-4896 Glória a Deus Você é de onde mesmo, Gleba? Eu sou de Ribeirão Pires, São Paulo Ribeirão Pires É longe, gente? É longe, Ribeirão Pires? Quem conhece? É pertinho Pertinho, pertinho É depois de Suzano, não? Depois de Suzano Tá próximo ali Eita, tá vendo que eu conheço São Paulo? Verdade, hein? Misericórdia, rapaz Aonde vocês se esconderam Eu acho vocês, gente Aonde vocês se esconderam Vocês estão ferrados E é no meu programa aqui Falou mal de um cantor desse aqui Tá falando mal de mim Olha só Constante Fala mal de um cantor desse aqui Tá falando mal de mim Porque é só gente boa Só gente boa Só tá aqui os de Deus Glória a Deus Que Deus abençoe Meu querido Um forte abraço Deus abençoe Prazerzão em vê-lo mais uma vez Amém E não vai embora não, rapaz Que tem churrasco Tem churrasco Opa, eu vou ficar aqui Fica aqui Vou ficar por aí Arruma um lugarzinho pra sentar aí E nós vamos continuando aqui Com a nossa programação Gente, esse é o especial De Natal e Ano Novo Do ano de 2019 Agradecemos a Deus Tem 15 anos de existência E três anos na TV Sinec E Ano Novo Cantor A Denilson Vieira Ou melhor Oliveira Aleluia Maravilha Quando tudo já parece Está perdido E você acha que não tem solução Quando tudo já parece Que está perdido Não aparece um amigo Pra lhe estender as mãos Sei que é tão grande Os teus problemas E você não sabe como resolver Saiba que Jesus Ele é contigo Ele é seu fiel amigo Ele cuida de você Deus vai mudar Tua história Te fará mais que vencedor Deus vai mudar Tua vida Confia Só Ele é o Senhor Deus vai mudar Tua história Te fará mais que vencedor Deus vai mudar Tua vida Confia Só Ele é o Senhor Aleluia Aleluia Ele sempre estará com você No caminho Seu fiel amigo Seu fiel amigo Ele cuida de você Ele cuida de você Te fará mais que vencedor Deus vai mudar Aleluia Glória a Deus Rodolfo Rodolfo Esse é o melhor programa Está o cantor A Denilson Vieira 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 Isso Pronto Tu é pernambucano? Bahia Da Bahia Isso Na Bahia tem esses nomes assim Tem Coisa boa Achei que era só no Pernambuco Coisa boa Meu querido Deus abençoe tua vida Obrigado pela sua participação E o programa continua Eita Coisa boa Com vocês Aqui no programa Juntos venceremos Pastor Manuel Calisto Todos os sábados Sempre ao vivo Das 13 Às 14 Horas E hoje O programa especial De Natal E Ano Novo De 2019 Alegrando o seu coração A sua vida A sua família Você que está em casa Triste Abatido Angustiado Não sabe o que fazer Ligue a sua televisão Esmate TV E assista direto Aí na TV Ou no aplicativo Da TV Sinec Também no www.tvcinec.com.br Vou chamar mais um Eu não sei de onde ele é Mas já sei que ele esteve aqui já Ele gosta de cantar Ele canta no Play Black Ele canta ao vivo O homem canta demais O homem canta muito Gente Vocês agora vão ficar Tudo feliz Porque ele sozinho Canta igual a todos Canta igual a todos Todos aqui são bons Pelo menos até agora Eu não chamei um ruim ainda Eu estou deixando ruim Tudo para o final Estou deixando ruim Tudo para o programa do rock Eu estou deixando ruim Eu estou deixando ruim para o programa do rock Que é depois do meu Os bons está tudo aqui comigo Cantor Nito Alves Na tela da TV Sinec Amém Glória a Deus Amém Toda honra que a glória seja dada ao nosso Deus Amém 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 Ah Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Espírito Santo Não há outro igual Ao meu Senhor Eterno em amor O meu Redentor Toma o teu lugar Vem tomar o teu lugar Faz do meu coração O teu jardim, Senhor Toma o teu lugar Vem tomar o teu lugar Faz do teu coração O teu jardim, Senhor Tu és bem-vindo aqui 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 Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Toma o teu lugar Vem tomar o teu lugar Faz do teu coração O teu jardim, Senhor Toma o teu lugar Vem tomar o teu lugar Vem tomar o teu lugar Faz do teu coração Vem tomar o teu jardim, Senhor Vem tomar o teu lugar Vem tomar o teu lugar Toma nossas vidas Vem encher o Senhor Vem, ó Pai No teu jardim Senhor Toma o teu lugar Toma nossos corações Transborda, alegria Nossas vidas, ó Pai Vem, Senhor No teu jardim Senhor Toma o teu lugar Vem tomar o teu lugar Guarda o meu coração No teu jardim Senhor Toma o teu lugar Vem tomar o teu lugar Guarda o meu coração Do teu jardim Senhor Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Espírito Santo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo É, tá aparecendo A Deus é amor Universal Mundial Todas as igrejas Tu és aqui reunida Aplauda o nome do Senhor Bem-vindo Gente, gente Glórias a Deus Amado Eu vou te revelar algo aqui agora Que eu senti já Todos os louvores aqui Maravilhosos Tem muita gente que vai louvar ainda Valdir Messias Tem muita ainda Mas hoje Hoje quando eu saí de casa Eu falei comigo mesmo Falei aqui em cima No estúdio No camarim da TV Sinec Não sei para qual foi o cantor Se foi para o Glauber Para quem foi Para alguns que eu estava conversando Que o ano que vem Eu não faria mais O especial do Natal e do Ano Novo Porque os cantores Marcam Noventa dias antes E muitos não aparecem depois Né Eu queria estar aqui Com trinta e sete cantores Que firmaram compromisso Alguns deles Tiveram problema de saúde Mandaram hoje Mensagem Contribuiu com o churrasco Tudo Mas não pôde vir Enfim E outros não vieram E eu falei Gente, dá muito trabalho Dá muito trabalho Você mandar mensagem Parece que a gente está Sabe, insistindo E eu quero dizer Para todos que estão em casa E para vocês que estão aqui Que isso não é Simplesmente um projeto meu Não é um projeto da TV Sinec Isso é um projeto Que nasceu de Deus No coração de todos vocês Nasceu no coração De todos vocês E que muitos Né O Valdir Messias O Ailton Santos Senhora Lúcia Muitos aqui Que já me conhecem Tem ido em vários programas Também aí Né Graças a Deus Programas mundanos Programa que a pessoa Não tem Não tem compromisso com Deus Mas chega lá Canta Valdir Messias Está aqui O Ailton Santos Para dizer Para vocês O primeiro cantor gospel Que foi no programa Do Stênio Melo Que é lá do Ratinho Foi eu E no dia que eu cheguei lá Para cantar Quando ele me chamou Ele ajoelhou-se E eu falei para ele Levanta senão eu vou embora E pedi para ele deixar de fumar Parar de fumar Porque ele fuma demais Ele deixa o cantor lá E vai fumar No segundo vez que eu fui Ele falou para mim Pastor já estou quase parando Eu falei um dia você para E depois de mim Já foi vários cantores Inclusive dia 8 de fevereiro Quantos 11 de fevereiro Quantos cantores gospel Vai estar lá Valdir Messias 11 cantores gospel No programa dele Para a honra e glória Do Senhor Jesus Ailton Santos Valdir Messias O José Araújo O J.Ramos O Nito vai estar lá Eu vou estar lá também Em nome de Jesus Senir também vai estar lá Gente É uma bênção Quem mais vai estar? A Sandra Martins Também vai estar lá Então Eu fui o primeiro Que fui lá E agora ele falou Vamos fazer só um programa gospel Será que esse projeto É meu ou é do céu? Do céu Projeto do céu Então coloca isso Dentro do teu coração Vista a camisa Desse programa nosso Aqui E o ano que vem Esteja de novo Esteja esses 20 e tantos cantores Que está hoje E chame mais E vamos fazer uma festa Vamos fechar isso aqui De gente De cantores Para a honra e glória Do Senhor Jesus Amém? Glória a Deus O teu contato Já passou meu querido Eu vou passar agora Passa agora Passa agora 13 13 9 9109 7933 13 9109 7933 13 9109 7933 33 Posso falar o facebook? Pode, pode Nito Alves Minha página Nito Alves O Instagram É Nito Tenor Logo, logo Eu sou Nito Alves Nito Tenor Instagram Facebook Nito Alves Nito Alves E esse é o WhatsApp Tu é dois em um só? Com certeza É benção de Deus Deus abençoe tua vida Meu querido Um abraço Maravilha Esse aí, gente Vamos continuando Com a nossa programação Eu não vou falar nada Porque quando eu começo a falar Eu não paro mais Né? Tem cantores aqui ainda Nós vamos estar chamando agora Um rapazinho Que eu conheci ele No ano de 2018 Dezembro de 2018 Ele tinha acabado De gravar o CD dele Através do meu amigo Miquel As Nunes E ele disse Tem um rapazinho aí Que quer falar com o senhor Pastor Eu falei, manda Ele me chamou no WhatsApp E a gente vai se falando Se falando Ele veio uma vez Vez duas Vez três Sei lá quantas vezes Já esteve aqui E sempre está conosco É um parceiro nosso Faz uns banizinhos aí Malfeito Mas faz Uns banizinhos aí Malfeito Para a gente Mas faz E hoje ele está aqui Para louvar para Jesus Ele já esteve na marcha Para Jesus De Guarulhos Nazaré Paulista É um homem que vive Marchando direto E hoje ele marchou De Guarulhos até aqui Para cantar no programa Juntos venceremos Carlos Teodoro Aplausos Aplausos Eu sinto teu agir aqui Vem com as tuas mãos Vem com as tuas mãos E me toca Vem com as tuas mãos Não há limite Deus muda em mim Deus muda em mim Tocou em mim Tocou em mim Tocou em mim Foi apenas um toque Deus tocou em mim Aleluia 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 Deixa Deus tocar na sua vida Basta você Acreditar Que apenas um toque Tudo pode mudar Tudo pode mudar Vem me tocar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Tocou em mim Ele tocou em mim Tocou em mim Tocou em mim Tocou em você? Tocou? Você sentiu algum toque aí? Sentiu o toque de Deus no teu coração? Sentiu? Eu creio que Deus tocou, viu? Oh, glória. Que coisa tão boa, né, gente? Que maravilha. Carlos Teodoro, teu telefone de contato. Baixa o número. Não é o telefone, não. Só o número. Só o número. Só o número. Passa pro pessoal que tá em casa. 11-9-8-5-6-4-2-9-9-2 8-5-6-4-2-9-9-2 11-São Paulo, 9-8-5-6-4-2-9-9-2 Como é que tá as agendas? Tá bem, graças a Deus. Tá bem? Você tem mandado sempre, né? Vai ser bênção, vai ser bênção, vai ser bênção. É a igreja louvando. Graças a Deus esse ano foi só vitória. Maravilhoso. Tá feliz de estar aqui? Tô muito feliz de estar aqui. Graças a Deus. Te agradeço pela tua presença. E não vai embora não. Fique sentadinho ali esperando que daqui a pouco tem um churrasco gostoso pra nós. Porque o programa especial de Natal e Ano Novo é assim, gente. É cantando e comendo, viu? É a bênção do céu. Glória a Deus. Deus abençoe, Carlos Teodoro. Vamos aplaudir a Jesus. Eu quero chamar agora uma mulher. Uma mulher. Cadê ela? Cadê a Valdirene Silva? Eu quero chamar uma mulher pra vir estar louvando porque os homens estão demais aqui hoje. É Newton Alves, é Carlos Teodoro. Gente, deixa a Valdirene Silva louvar também. Valdirene Silva, mulher do cabelo bonito e a roupa branca. Louvando pra Jesus. No programa Juntos venceremos. A palavra do Senhor Quem veio a Jeremia? Quem veio a Jeremia? Filho de Elquia. Dentro de uma cama de hospital, Senhor, me Deus te louvou. E o Senhor começou a falar comigo dessa maneira. Escute assim, ó. Antes que te formassem no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Então falei ao Senhor, sou apenas uma criança. Eis que eu não sei falar. Senhor Jeová, não diga que é uma criança, porque eu quero te usar. Então abre a tua boca e fala o que eu te mandar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Não diga a sua criança porque eu quero te usar. Não tem mais diante dEle, porque eu estou contigo para te livrar. Diz o Senhor Jeová, eu esteve em minhas mãos. Ele topou na tua boca. Então abre a tua boca e fala o que eu te mandar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Não diga a sua criança porque eu quero te usar. Te pergunto o que vejo, Jeremia. Tu me responderá. Vejo uma barada de andoeira. Eu estou a condevar. Vixe bem, pois eu pelo sobre a minha palavra. Vixe bem, pois eu pelo sobre a minha palavra. Te pergunto o que vejo, Jeremia. Tu me responderá. Vejo uma panela fervente cuja face eu vou te usar. Vixe bem, pois eu pelo sobre a minha palavra. Então abre a tua boca e fala o que eu te mandar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Não diga a sua criança porque ele quer te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca que ele quer te usar. Abre a tua boca aqui nesta tarde e deixa Deus te usar. Abre a tua boca nesta tarde e deixa o Senhor te usar, Jeremias. Jeremias disse, eu sou uma criança, não sei falar. E eu disse isso na cama do hospital. Quando o médico colocou a sonda, começou a drenar o meu pulmão porque tinha um buraco. Porque ele disse, você não vai mais louvar, mas Deus falou assim para mim. E ele começou a dizer, ó. Eis que te ponho hoje como uma cidade forte, como uma comunidade de fogo, como muros de bronze. Contra princípio e reis, contra sacerdotes ou terra. Pelejarão contra ti, mas não pervalecerá. Porque eu sou o Senhor, eu estou a te livrar. Então sinta o seu nome, Deus diz. E fala o que eu te mandar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Não diga só criança porque eu quero te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Abre a tua boca porque eu vou te usar. Não diga só criança porque eu quero te usar. O meu Deus quer te usar. O meu Deus quer te usar. Meu Deus quer te usar Meu Deus vai te usar Maravilha, glória a Deus Te usar Que maravilha, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Glória a Deus, aleluia Jesus Cantora Valdirene Silva Há quanto tempo você sumiu, foi embora E bonitou, ficou mais nova Mas voltou para o programa, juntos venceremos E o pastor Sérgio Leopoldino, como que ele está? Está bem, graças a Deus Está trabalhando É para ele não vir para o churrasco É alguma coisa que ele está fazendo, né? E aí, mas você vem com a sua filha, né? Vem com a minha filha, amiga Rapaz, o seu cabelo é lindo, maravilhoso Obrigada E o da sua filha, Paulo Araújo Dá uma olhada, meu filho Pelo amor de Deus, Paulo Araújo Quanto cabelo bonito Mas eu sou mais a peruca do Paulo Eu sou mais a careca do Paulo Glória a Deus O programa Juntos venceremos Cantora Valdirene Bom demais, glória a Deus Cantora Valdirene Silva Não vai embora não Fica aí que a gente vai bater um papo lá em cima Deus abençoe a tua vida, viu? Pode, pode o Facebook Se você não falar, minha filha Vai ficar ruim o negócio Os irmãos me encontram ali Cantora Valdirene Silva No Facebook E no Instagram Cantora Valdirene Silva 1 O meu se contato está lá Me convida aí para a gente guerrear e machar com o Senhor Dando glória para ele Porque toda honra e toda glória é para ele Glória a Deus Amém, Deus abençoe Gente, parece que não Parece que não Mas olha Eu vou seguir agora a ordem alfabética Daqui para frente o programa vai ser na ordem alfabética agora Começando lá Vamos começar tudo de novo Tudo de novo Saiu a cantora Valdirene Silva E agora vai vir um cantor que veio de longe também Está desde ontem Hospedado aí no hotel em São Paulo Daqui a pouco eu vou perguntar onde foi que ele passou a noite Sempre coladinho com a Hilton Santos Hilton Santos Você já deve estar sabendo quase quem é E ele já marcou presença aqui várias vezes O homem vai e volta, vai e volta, vai e volta Gasta dinheiro, não tem mais o que fazer com dinheiro Aí vem o programa Juntos venceremos Mas eu disse que é na ordem alfabética Então saiu Valdirene Silva E vem para vocês agora Cantor Valdir Messias Boa tarde TV Sinec Todos nós somos herdeiros Somos herdeiros do reino Conhecendo você figura bonita aqui Eu sou herdeiro 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 Não importa o que vão pensar de mim Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro Não importa o que vão falar de mim Eu sou herdeiro Morreu em uma cruz Morreu pra me salvar Se humilhou Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar Veio lá da glória Morrer em meu lugar Veio como um homem Morrer pra me salvar Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro Ele é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai se não for por ele Pelo sangue eu fui liberto, fui comprado, resgatado E a minha fé está nele Não importa o que vão pensar de mim, eu sou o herdeiro Não importa o que vão falar de mim, eu sou o herdeiro Aleluia! Veio o lar da glória, morrer em meu lugar Veio como um homem, morrer pra me salvar Eu sou o herdeiro Eu sou o herdeiro Perder eu sou Eu sou herdeiro, eu sou herdeiro, herdeiro eu sou Meu filho vai tentar subir a vida do meu filho Eu sou herdeiro, verdadeiro eu sou Eu sou herdeiro, eu sou herdeiro, herdeiro eu sou Valdir Messias! Olá! Eita glória! Olha só o homem, gente! Valdir Messias, você não esteve aqui a semana passada? Sim. E já está de volta? De volta. Rapaz, tu mora... Compromisso. Tu é de onde? Curitiba. Paraná, Curitiba. Tu vem a pé? Não. Buzú. Rapaz, como é que a gente... Depois a gente vai bater um papo lá no camarim, vamos sentar nós dois ali, tem um negocinho para falar contigo. Opa, estamos juntos. Coisa boa, estamos juntos. E essa roupa aqui, bonita? Ô, 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 produção, vem cá, vem aqui. Olha para aqui, olha a pulseira do homem aqui, ó. Olha, meu Deus, tem até uma... Mas a cruz está vazia, está vazia. Tem a cruz de ouro vazia. É o maior símbolo da humanidade, né? Olha que coisa linda, rapaz. Onde é que tira isso aqui? Hã? Depois a gente vê. Olha os bolsos dele aqui, olha só. Olha que coisa linda aqui. Valdir Messias, tu já casou? Tu já casou? Não, não, não. Está solteiro ainda? Estou solteiro. Meu Deus, sério? Sério, sério. Agora tu casa. Agora, nesse especial de Natal e o Novo, tu casa. Se prepara. Opa. Eu acabo quando ver essa camisa cheia de botão dourado. Mas eu já sei o nome dela. Já sabe? Sei isso. Então tu fala no outro programa. Qual que é o teu telefone de contato? Teu telefone de contato? 041, né? Que é Paraná, né? Paraná, né? É 988442817. 888442817. 888442817. Prefixo 41. O Instagram é arroba, cantor Valdir Messias, né? Instagram, cantor Valdir Messias, cricolá, show. Achou, show. Meu querido, eu só quero te agradecer. E não vai embora não, porque daqui a pouco a gente vai bater um papo lá em cima com ele. Obrigado. Um abraço, Valdir Messias. E agora, pastor, isso aí. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, que é bonito demais. Agora eu vou chamar um rapaz que também já esteve no nosso programa. Já é conhecido, né? Da TV Sinec. E ele vai estar louvando para Jesus com vocês. E cantor Ricardo de Carvalho. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus venha abençoar a cada um. Nesse momento está nos assistindo. Aleluia, Deus. Você já parou para agradecer a Deus pelo fôlego de vida que o Senhor tem te dado? Esse é o momento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por mais um dia. Que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, por perdoar os pecados meus. Eu sei que um obrigado é muito pouco, pelas bênçãos que eu recebi. Mas peço, Deus, que por favor me entenda. E obrigado por cuidar de mim. O Senhor cuida de mim e de você. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor fala em Jeremias 1,19. E pelejarão contra ti, mas contra ti não prevalecerão. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aleluia, Deus. Glória, Jesus. Obrigado, Deus, por mais um dia. Que o Senhor me dê. Obrigado, Deus, por perdoar os pecados meus. Eu sei que um obrigado é muito pouco, pelas bênçãos que eu recebi. Mas peço, Deus, que por favor me entenda. E obrigado por cuidar de mim. Aleluia, Deus. E com a sua permissão, eu poder lhe abraçar. E com a sua permissão, eu poder lhe abraçar. E com a sua permissão, eu poder lhe abraçar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor Jesus. O obrigado é muito pouco, né? É muito pouco. Para o que Deus tem feito em nossas vidas, glórias a Deus. É CD novo ou não? Não, não, não. É o mesmo CD. O CD novo vai em dezembro, está saindo o segundo CD. Em nome de Jesus. Em dezembro está saindo um novinho aí. Em nome de Jesus. Está no forno. Está no forno. José Bandeira produzindo. Isso. Eita, glória a Deus. Maravilha. Coisa boa. Qual é o seu telefone de contato, meu filho? Meu telefone para contato é de 11-949-77-4716. É só me chamar. Uma vez. 11, São Paulo, 9. 949-77-4716. Me liga, me chama. Convidou, você vai. Oxe. O obrigado é muito pouco. Vai para todo canto do país aí. O obrigado é muito pouco. É muito pouco. Fala de novo. Me liga, me chama. Me liga, me chama. Eu vou aonde você me chamar. Eita coisa boa. Estamos aí para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. E você? Vai com Deus, meu filho. Oh, glória. Oh, maravilha. Mais uma mulher agora. Eu quero mais uma mulher louvando. Bonito para Jesus. Porque os homens estão rebentando aqui. Ih, ainda tem homem aqui para adaner, hein? Ainda tem homem aqui. Está terminando, gente. Eu estou triste porque vai acabar. Mas eu estou feliz porque tem tanta gente aqui conosco. Cantora Sandra Martins louvando para Jesus. Glória a Deus. Graças, damos por essa oportunidade. Que esse louvor possa falar o teu coração também, amém? Eu quero ouvir todo mundo aqui, hein? Olha só o que Deus quer falar com você. Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte E ainda assim eu prevaleci E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraia Até o dia arraia Até o dia arraia Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu Oh, aleluia Minha raiz cresceu Oh, aleluia Só quem tem raiz Aguenta chorar o que você tem aguentado Aleluia Minha raiz cresceu Quando ajoelhei Quando ajoelhei Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia Oh, aleluia Até o dia Minha raiz Oh, aleluia Maravilha É só quem tem raiz, é? Só quem tem raiz Então eu devo ter muita raiz Porque eu já chorei tanto nessa vida Eita Deus Já suportei tantas coisas nessa vida Aleluia Principalmente com vocês, cantores Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus por isso Muito bom Pastor, eu peço perdão De que? Aos irmãos A todos que estão nos vendo Por que? Eu acabei de sair de uma pneumonia Meu Deus Mas eu dou glória a Deus por estar aqui Porque tem raiz Por ter essa oportunidade Porque tem raiz Graças a Deus Se não tivesse não estava Glória E o telefone de contato da cantora Pra gente poder estar Sandra Martins 9 Está convidando 9 7 4 4 1 0 3 4 2 11 São Paulo Glória a Deus E o Facebook tem? Tem Como que é o Facebook? Cantora Sandra Martins 2 E o Instagram também Cantora Sandra Martins Amém? Glória a Deus Glórias a Deus Segue lá Dá um glória lá com a gente Pra conhecer nosso trabalho Glória a Deus É benção de Deus Eu quero agradecer em nome de Jesus Sua presença Deus abençoe Foi muito bom ter vocês aqui no nosso programa Deus abençoe pela oportunidade Que daqui a pouco a gente está lá em cima unido ainda Comendo churrasco abençoado Amém E o programa continua Glórias a Deus Agora Eu quero trazer um homem pra estar louvando aqui Que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida E logo em seguida Ailton Santos Que vai estar fechando o programa Juntos Venceremos Deixei Ailton Santos no final gente Deixei Ailton Santos Mas agora eu quero chamar o cantor José Bandeira Cantor Produtor Ele faz de tudo E louva pra Jesus Amém Só medita nessa letra em nome de Jesus Porque Deus Vai falar do teu coração Eu creio Ramanduri canta Ramachai Quando o profeta Isaías Falou pra Ezequias O que Deus mandou Olha o que ele disse Olha o que ele disse Põe a tua casa em ordem Porque tu morrerá Assim ele falou Escuta só E antes E antes Que o profeta saísse Do pátio do lugar Ezequias orou E logo Deus disse a Isaías E aí forgot Deus Ele diz Segura Deus Ele diz A E que se exalta, mas exalto quem se arrepender, antes que a unção acabe, olha o conselho, que a tua luz se apague, arrependa-se da tempo, ei! E antes que o Senhor rejeite o teu ministério, arrependa-se, e antes que o Senhor volte pra arrebatar a igreja, arrependa-se, Pois Ele é o Deus que abate todo aquele que se exalta, e exalta quem reconhecer, E por isso esse alerta, ó igreja hoje desperta, e já é hora de se arrepender, e voltar pra Deus, Para o primeiro amor, arrependa-se igreja do Senhor, sabe porquê? Ó, o tempo está afindando, Deus está hoje te alertando, Jesus já está voltando, pra arrebatar a igreja, Arrependa-se, escute, arrependa-se, pra morar no céu, seja um crente fiel, e arrependa-se, agora é sério, muito sério, escuta só o que fala a Bíblia, Antes, antes que a tua família, pague um alto preço, por causa dos teus erros, arrependa-se, E antes que o teu louvor, não passe nem do teto, arrependa-se, e antes que a morte chegue, E ela vem, ei, 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 pra arrebatar a tua vida, meu Deus, olha o conselho, arrependa-se, sabe porquê? Ele é o Deus, que ama, todo aquele que obedece, porque, ele é fiel, E por isso, esse alerta, ó igreja, hoje desperta, se arrependa, pra ir morar no céu, arrependa-se, 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 se quer morar no céu, seja um crente fiel, e arrependa-se, O irmão da Arabacã, da Arabacã, aplauda o rei da glória e a igreja, em nome de Jesus, Porque ele é fiel, é soberano, glória a Deus, você já se arrependeu, já você se arrependeu, Glória a Deus, quem se arrependeu aí? Que maravilha, que coisa linda, quem é santo aí, cadê os santos daqui, cadê, cadê? Glória a Deus, tem alguns que não é santo, sabe porquê? Porque é santa, né, porque é mulher, Qual é o telefone de contato do pastor e cantor, produtor também, né? É só um pouco, é 11-962-65-6101, vamos falar devagarinho, 9-11-962-65-6101, É tanta meia, rapaz, que eu acho que eu vou trocar a minha, glória a Deus, meu querido, Um prazer de você estar aqui, que Deus abençoe a tua vida, e parabéns aí, arrependa-se, Glória a Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? É chuva de poder, não é? É não? O que é que vem aí agora? É fogo santo, gente, agora vai pôr fogo no negócio, Porque o programa está chegando ao fim, e para fechar essa programação, Nada melhor do que um cantor que veio de João Ramalho, agora sim, esse veio de João Ramalho, Ele vai cantar por último, porque ele chegou atrasado, a gente sempre deixa os atrasados por último, né? E ele vai estar fechando essa programação, depois de tanta gente bonita que já louvou, Agora com vocês, na tela da TV Sinec, no programa Juntos, venceremos, Ailton Santos! Boa tarde, TV Sinec! Faça palma bem forte, hein? Fogo santo! Hoje aqui nesse lugar, tem muito fogo e ilusão Se prepare pra receber tua vitória, meu irmão Hoje aqui nesse lugar, o povo santo vai descer Eu já posso contemplar no meio da congregação Um anjo trazendo a bênção, para te entregar em vão Negó, 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 negó a Jeová Que a tua bênção logo vai chegar Ele é Deus forte, dono do poder Toma posse, meu irmão, que ele vai te encher Negó, 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 negó a Jeová Que a tua bênção logo vai chegar Ele é Deus forte, dono do poder Toma posse, meu irmão, que ele vai te encher Se você quer receber tua vitória, meu irmão Abra a boca e dê glória Se enche a canção Hoje com o Espírito Santo O Senhor vai batizar Pois o Todo-Poderoso, hoje vai te abençoar Negó, 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 negó a Jeová Que a tua bênção logo vai chegar Ele é Deus forte, dono do poder Toma posse, meu irmão, que ele vai te encher Negó, 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 negó a Jeová Que a tua bênção logo vai chegar Ele é Deus forte, dono do poder Toma posse, meu irmão, que ele vai te encher Negó, 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 negó a Jeová Que a tua bênção logo vai chegar Ele é Deus forte, dono do poder Toma posse, meu irmão, que ele vai te encher Eita coisa boa, Ailton Santos Rapaz, essa música é nova Música é nova É sempre coisa boa que você faz, né? Nivaldo Miranda, né? Composição Nivaldo Miranda Nivaldo Miranda Um abraço pro Nivaldo Miranda Esteve aqui conosco, o Nivaldo Miranda, bênção pura Sem mistura Valdir, Ailton, qual que é o teu telefone de contato? 018-018-997-853746 853746, fala de novo 997-853746 Glória a Deus Gente, eu vou chamar todos os cantores aqui Passou uma grande chance disso, quero agradecer também Todas as pessoas também Agradece, agradece Todos os amigos estão aqui, foi uma felicidade estar com você mais uma vez Maravilha E também quero falar também que dia 11 de fevereiro está junto com nós aí 11 cantores aí 11 cantores abençoados Acompanhando a gente, cantor eu e o Valdir Messias Entraram em contato, até o Stene ficou admirado E tanta gente que vai Nossa, tanto cantor eu gosto Deus é fiel Então tem muita gente pensando Tem pessoas dos Estados Unidos que vão vir também participar Vai vir pro programa Vai vir pro programa Glória a Deus, eu quero todos os cantores aqui agora Vem pra cá, todo mundo aqui Vem pra cá Todo mundo Agradecer a presença de cada um de vocês Que estiveram aqui conosco nesse dia maravilhoso Que 2020 seja de vitórias pra todos vocês E principalmente pra aqueles que estão nos assistindo em casa Eu, pastor Manuel Calício, deixo um beijo, um abraço no seu coração E digo que cada dia mais estou mais forte porque Jesus está comigo E quero dizer pra você que o programa Juntos Venceremos Que presenteou vocês com todos esses cantores Agradeço a participação de todos E o ano que vem nós continuamos em nome de Jesus E eu desejo a todos Um feliz Natal E um próspero ano novo Você acabou de assistir o programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calício Entrevistas, cantores e uma palavra de fé ao seu coração Volte a nos assistir no nosso próximo programa Programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calício E um bom dia mais um pouco E um bom dia mais um pouco E um bom dia mais um bom dia mais um bom dia E um bom dia mais um bom dia mais um bom dia mais um bom dia